Caso o assalto acontece em aldeia Morisfon, Suku Gomoro, ponte Gomoro 3, segundo Lorongruanurres, em Fulang, Tukualu Kalang, Horas Timor-Leste. O acontecimento, vítima Triponi, atuou na declaração do Esquadra Dom Alessio. O offsetimento, 735, 1335, 1535, 1535, 1535, 1735, 1635. Mas cá é um fato de um foco, e um fato de um foco, pois desigentes que vêm para o foco. Isso é um fato de que o foco é feito. Como é que você fala, o que você acha? Por que você acha que... Eu acho que aqui é um problema. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer a minha cidade. Eu vou fazer a minha casa, para depois... ... nós vamos fazer o processo. Então eu vou fazer uma boa parte da minha entrevista. Depois... ... nós vamos fazer um problema. Não tem nenhum processo, mas não tem que ser queixa, mas não tem que ser queixa, não tem que ser informação, não tem que ser partilizada, completa, não tem que ser assassinada para depois ir para a promoção.